Esse é um dos poucos vinhos suaves do mercado que não tem adição de açúcar. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ele é doce, mas ele não é adoçado. E eu trouxe aqui pra gente descobrir se um vinho tinto suave pode mesmo surpreender. Seja pelo lado bom ou nem tanto. Então vamos ver juntos o que o vinho tinto Olaria Suave entrega na taça. Pegue a sua e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. O review do vinho tinto Olaria Suave foi sugestão de um inscrito aqui no canal, então muito obrigada. Eu adoro receber sugestões aqui nos comentários, então continue aí escrevendo e mandando, tá bom? Eu não conheci esse rótulo e como eu não costumo comprar vinho suave, eu confesso que nunca reparei aí se tem nos mercados ou lojas aqui da região em que eu moro. Mas eu estava em Curitiba e me deparei com ele em uma loja, então eu comprei pra trazer esse review aqui pra você. O Olaria é um vinho português da região do Alentejo que promete uma experiência doce e agradável, mas sem adição de açúcar, que é muito comum aí nos vinhos suaves elaborados aqui no Brasil. Nesse vídeo nós vamos explorar quem é o produtor, quais são as características da região vinícola do Alentejo e entender como esse vinho pode ser naturalmente doce. E claro, teremos também a ficha técnica da Fê, a minha avaliação completa e a nota pra esse vinho. Já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos lá! O vinho Tintolaria Suave é elaborado pela Cooperativa Agrícola de Regengos de Monsarrás, ou Carmin para os Íntimos, que é uma das mais prestigiadas vinícolas do Alentejo em Portugal. Fundada em 1971, conta com a participação de mais de 800 viticultores e tem sido responsável por colocar o Alentejo no mapa dos grandes vinhos portugueses. Com uma vasta gama de produtos, a Carminha é reconhecida pela qualidade e autenticidade do seuzinho, sendo premiada em diversos concursos internacionais. Regengos de Monsarrás é um conselho no Alentejo, no distrito de Évora, banhado pelo Grande Lago Alqueva e famoso pelos seuzinhos de qualidade. Fica bem próximo ali da divisa com a Espanha, cerca de uns 30, 35 quilômetros de distância. O Alentejo é uma das regiões vinícolas mais importantes de Portugal, conhecida por seus vinhos encorpados e frutados. A região possui um clima quente, seco, com solos variados, que vão desde solos argilosos até calcários, proporcionando condições ideais para o motivo de várias castas de uvas. Essa diversidade de terroir contribui para a produção de vinhos únicos e de alta qualidade. Uma particularidade desse rótulo é que ele é um vinho suave. Isso significa que ele tem ali de 25 a 80 gramas de açúcar por litro. Ou seja, é doce no paladar. Porém, essa doçura dele é natural, não tem adição de açúcar. Se você pegar o rótulo aqui e for lá nos ingredientes, espero que esteja dando para ver, você vai ver aqui que só tem as uvas, né? Um fermentado de uvas e os conservantes permitidos. Não tem adição de açúcar, né? Não é um vinho seco que foi adicionado açúcar nele. Se você achou estranho o que eu falei, saiba que isso não é muito difícil de acontecer, não, tá? Nesse vídeo aqui eu te explico. Assiste depois. É que ele é elaborado a partir de uvas viníferas. Aqui no Brasil a gente está muito acostumado a ver os vinhos tintos suave, branco, enfim, qualquer vinho suave, sendo feitos com uvas americanas, né? Que acabam sendo vinhos de mesa e eles têm adição de açúcar. É muito comum aqui a gente encontrar esses vinhos. Esse não, ele é elaborado com uvas viníferas e não tem adição de açúcar. Mas como então é possível fazer um vinho doce sem colocar açúcar ali dentro? Não é bruxaria não, é técnica. Isso é possível graças a uma grande quantidade de açúcar concentrada lá na uva e vai permitir que elas fermentem, o vinho atinja a graduação alcoólica desejada e ainda permaneça com uma doçura residual considerável. Para você obter esse nível de concentração, é preciso que haja uma boa quantidade de sol durante as janelas de maturação da uva, além da escolha das variedades adequadas e também da decisão do momento ideal da colheita. E para isso você precisa que essa uva cresça e se desenvolva em uma região que ofereça condições propícias para que ela complete essa maturação dela dessa forma. E agora chegou o momento mais esperado desse vídeo, de ver então que o vinho tinto Olaria Suave entrega na taça. Vamos lá! O nome Olaria é em homenagem a uma pequena aldeia de São Pedro do Corval que fica perto da Carmin e é famosa pela cerâmica e por ter o maior número de oleiros em Portugal. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção nesse vinho é que ele tem 13% de graduação alcoólica. Ou seja, é um vinho tinto doce com uma graduação alcoólica considerável, né? Muitas vezes a gente não consegue chegar a essa graduação alcoólica nem num vinho seco. Imagina num vinho doce. Ah, Fernanda, mas pode ser que tenha sido capitalizado. Pode, mas a capitalização é uma prática onológica lícita, não tem nada de errado em fazer isso, a gente não tem como saber. Pelo menos não por enquanto que tá pra entrar em vigor na Europa uma lei que obrigue os produtores a colocarem se o vinho foi capitalizado ou não e aí a coisa vai ficar séria. Tem a safra aqui, tá? É a safra 2022, tem a etiqueta de importação. Isso é uma segurança que a gente tem quando compra vinho importado de ter isso daqui, tá? Com tanto contrabando, tanta falsificação que tá acontecendo. Procure por essas informações no contrarótulo do vinho pra você ter certeza que você tá comprando um vinho legítimo. Então, safra 2022, a gente não tem o nome das uvas aqui porque ele é um blend de uvas que a gente vai ver mais pra frente. É um vinho límpido brilhante, uma coloração rubi, de média intensidade, não é uma coloração tão intensa, não. Eu esperava um pouco mais de intensidade, confesso. Mas isso não é um defeito, é uma característica, tá? No nariz a gente tem bastante fruta, é de uma boa intensidade aromática esse vinho. Aromas doces, né, de frutas vermelhas bem maduras, frutas do bosque, morango bem maduro, amora bem madura, framboesa bem madura, cereja negra bem madurinha. E ele não tem muito mais do que isso, não, tá? Não tem aromas de alguma outra coisa, a não ser de fruta, não. Extremamente frutado. Talvez umas geleias de frutas vermelhas, assim, também. Ele tem esses aromas, esses cheirinhos. Vamos lá, colocar em boca. Olha, ele é um vinho que tem um corpo médio, uma acidez marcante, uma doçura equilibrada, os saninos dele estão bem presentes, a gente sente ele amarrar a boca. E ele é muito diferente dos vinhos tinte suave, que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, ok? Se você gosta de vinho tinte suave, bem doce, que quase você não sente nenhum gosto da uva de tanto açúcar que tem, não compre, porque ele é bem diferente. Ele tem todos os elementos bem presentes, tá? A gente sente a acidez, a acidez dele não é uma acidez leve, uma acidez acentuada, que tá em equilíbrio com a doçura, né? Senão ele fica extremamente enjoativo e não é um caso. Ele não é parecido com o vinho de sobremesa, não. Ele não tem aquela doçura tão pesada. E os saninos dele estão bem presentes aqui, ok? Eu até recomendo que você deixe ali uns 30 minutos aberto no decanter ou numa taça antes, pra deixar esse vinho evoluir um pouco. Em boca, a gente também tem as frutas vermelhas, elas são bem presentes em boca, principalmente o morango bem maduro, uma cereja, a cereja é muito presente em boca. Então a gente tem todos os elementos que a gente tem no nariz, a gente encontra em boca também. Ele tem uma persistência média, não é muito, muito equilibrada, porque essa acidez dele realmente tá muito acentuada aqui, tá? Pelo menos pra mim, os saninos também. Chega até a incomodar um pouquinho, mas pode ser que 30 minutos ali de decanter tenha resolvido isso. E se você gosta de vídeos como esse com review de vinho, saiba que agora você pode apoiar o nosso canal e com isso permitir que a gente traga mais conteúdos assim por aqui. É só clicar aqui, ó, no botãozinho de seja membro e se tornar um winer. Com isso você também vai ter acesso a vários benefícios exclusivos. Então, ó, vem. Agora vamos conferir a ficha técnica e a minha nota pro vinho Tintolaria Suave. É um vinho da região do Alentejo, em Portugal. Ele é um blend de uvas nativas, sendo a Castelão, a Aragonês e a Trincadeira, que compõem o blend. É um vinho suave, ou seja, é um vinho doce no paladar. É igual aos vinhos suaves que a gente está acostumado aqui no Brasil? Não, nem um pouco. Passa bem longe disso, tá? Esse meu aqui é da safra 2022, tem 13% de graduação alcoólica, uma graduação alcoólica um pouquinho alta. E ele é melhor apreciado a uma temperatura de 14 a 16 graus, ou seja, temperatura de adega. O que, nesse caso aqui, eu recomendo fortemente que você siga a orientação dessa temperatura. Porque um vinho com essa estrutura e capacidade, se ele é servido a temperatura superior a isso, você vai sentir álcool demais, você vai sentir açúcar demais, ele não vai te dar uma experiência tão agradável assim, tá? Da mesma forma que servindo ele frio demais, você vai perder esses aromas bem agradáveis que ele tem. A taça ideal é a de vinho tinto, a de vinho licoroso ou a ISO, depende aí da ocasião que você vai servir. Apesar de não ser um vinho tão alcoólico como um fortificado, ele tem uma certa graduação alcoólica e ele é doce, né? Então, uma dose menor de 75 ml, aí se for para acompanhar uma sobremesa, pode ser uma boa aí, para que o vinho não acabe ficando tão cansativo e enjoativo. Ele combina com carnes vermelhas, queijos mais salgados aí de média maturação, embutidos, copa, carnes de caça, massas ao molho vermelho, desde que sejam mais leves, e algumas sobremesas como uma pavilova, que tenha menos açúcar. Eu combinaria esse vinho com uma tábua de frios ou com filé mignon ou um molho de frutas vermelhas. Ele vai super bem. É um vinho que pede um clima mais ameno, como o final do outono ou o inverno. No calor é bem difícil de beber. É um vinho para agradar quem está começando ou quem não está tão acostumado a beber vinho assim. Então, o momento ideal para mim, seria servir esse rótulo como uma das opções de um almoço ou de um jantar de casamento, onde você tem um público bem heterogêneo, e você vai ter pessoas que não estão acostumadas a beber vinho com tanta frequência. Então, é um vinho que vai agradar mais essas pessoas. Eu colocaria ele como uma das opções, sim. Teria um bom tinto, um branco, e serviria esse um pouco mais doce para as pessoas que preferem vinhos mais docinhos. Eu paguei R$ 37,29 na Adega Brasil, lá em Curitiba, tá? Ele custa disso até uns R$ 60,00. E, inclusive, aqui na descrição e no comentário fixado tem link para você comprar esse vinho lá na Amazon. E aí você me ajuda a continuar fazendo esse canal. Clica aqui e compra através desse link. Esse vinho entrega o que promete? É um bom vinho? É um vinho português elaborado com castas portuguesas. Então, nesse ponto, ele entrega sim, porque a gente não consegue reproduzir todas as características dessas uvas em outras uvas e nem em outras regiões. E ele promete também entregar uma doçura natural no vinho. E ele realmente entrega, porque você não tem aquela doçura que até incomoda de tanto açúcar que tem ali no vinho. Realmente a gente percebe que é uma doçura super agradável, é uma doçura residual mesmo, que é bem agradável em boca. Então, ele é um vinho ok, digamos assim. E a minha nota para o vinho Tintolaria Suave é 7 de 10. Por quê? Porque eu não achei um vinho tão equilibrado. Os taninos pegam um pouco, a acidez é um pouco acentuada. É um vinho que tem uma boa tipicidade, está dentro do estilo ali, da proposta dele. É um vinho consistente, que ele entrega no nariz, a gente tem em boca, é um vinho agradável. E tem uma boa relação custo-qualidade. Mas está longe de ser um vinho excelente. E também está longe de ser um vinho ruim. Então, está na média. 7 passos de ano. Vale a pena? Até 40 reais? Vale sim. É um vinho honesto, é um vinho que te entrega uma doçura, mas sem ser com adição de açúcar. Isso é um diferencial, a gente não tem muitas opções disso. É um vinho doce elaborado a partir de uvas viníferas também, que aqui no Brasil é difícil da gente encontrar, principalmente dos elaborados aqui. A gente vai ter algumas marcas aí que tem, mas quase todas elas vão colocar açúcar adicional. Então, eu acho que até 40 reais vale bem a pena você experimentar esse vinho aqui. Agora, se você espera que seja um vinho extremamente doce, não compre, porque ele não é, tá? A acidez e os soninos dele, além de não ser aquele açúcar melado que ele tem, não vão entregar um vinho extremamente doce no paladar. Ele é doce, mas não é muito doce. Por outro lado, ele também não é enjoativo, tá? Você já conhece esse vinho? O que é que você acha dele? Você concorda com o que eu falei? Discorda do que eu falei? Comenta aqui e compartilha comigo a sua opinião. Vamos lá, vamos enriquecer esse debate. E se esse conteúdo te ajudou, lembra de clicar aqui no gostei, compartilha o link desse vídeo aí por WhatsApp com seus amigos, com as suas amigas. Querem saber mais sobre esse vinho? Querem saber se ele é uma boa opção de vinho suave? Se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho, marca ali ativar todas as notificações para você receber um aviso dos nossos novos conteúdos. E para apoiar mais ativamente esse canal, clica aqui no botão de seja membro ou você também pode deixar um valeu demais aqui no vídeo. Inclusive, ele não tem essa doçura tão acentuada, então para servir com sobremesa, fazendo aí um pós-créditos aqui, eu recomendaria que fosse uma sobremesa não muito doce, talvez até com um pouco mais de cacau, tá? Eu pensaria em um cacau 70%, 80% para acompanhar esse vinho aqui. Ele não vai com chocolate ao leite, para isso a gente tem os vinhos do Porto aí que vão bem melhor, tá? Ele é um vinho doce, mas ele não é extremamente doce, tá bom? Até a próxima taça!